Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou abrir essas duas caixinhas de Kinder Ovo E dentro dela vem dois Kinder Ovos E eu também vou mostrar esses ovos aqui pequenininhos Mas eu só vou abrir um porque são os mesmos Então não adianta abrir todos Mas eu só vou mostrar para vocês Então vamos lá? Certo, eu vou abrir primeiro esse daqui Oi gente, eu estou muito ansiosa Gente, olha que embalagem linda essa daqui É muito bonita Olha que tem Kinder Ovo Tem o My Little Pony e a Cresta Gois Esse aqui tem que falar que é My Little Pony e a Cresta Gois Tá bom gente? Cresta aqui Então vamos ver É, deixa direitinho Olha gente, que linda A gente tem que tirar o papel bem honesto A gente tem que tirar o papel bem honesto Olha aqui Olha aqui tem outras Olha aqui Olha aqui E deixa eu ir falando Olha aqui Olha aqui Ah, tem de agora A gente primeiro coloca aqui E aqui tem um pentezinho E aqui tem um pentezinho E aí tem um pentezinho E aqui tem um pentezinho E aqui tem o papel bem honesto Olha aqui A gente tem que tirar o papel bem honesto E aqui tem um pentezinho E aqui tem um pentezinho Gente, deixa eu dizer o que é que é, é uma pulseira, gente, olha que legal, aí vem o Adedum aqui, esse daqui deve ser da Pinkie Mike, esse daqui, gente, olha que esse daqui, olha que é a pulseira aqui, olha que assim, a gente deixa o que é assim, agora é esse que eu quero de cara. Gente, tá muito lindo o acima, esse aqui, meu aguento o acima, aí eu vou te sentir. Pronto. Eu não sei o que fazer Depois de cozinhar mais assim mesmo Certo gente, ela fica desse jeito A pulseira E a gente troca assim Fica uma pulseira Ó, de entanto Tá desse jeito a pulseira Vamos colocar agora assim Agora gente Agora vamos Para essa caixinha Eu vou colocar Vamos passar essa caixinha Vamos dar uma peça Vamos dar uma peça Nossa, aqui, aqui. Aqui, aqui. Vou pegar lá uns dois, veja. Vai lá que eu peguei. Gente, agora eu ganhei um pônei. Ó. Eu ganhei a Pink Pike de pônei. Tá vendo? Ui. Ai, gente, que vinha. Pink Pike. Pink Pike. E eu dei coisa assim. Tá vendo? Tá vendo? Pode ser uma pônei. Deixa eu colocar a pônei. Tem uma pônei na chave. Deixa eu colocar a pônei aqui. Olha lá. Certo. Isso. E aqui tem o pretinho, aqui tem o pretinho, agora vamos apostar a tomar esse anel, porque tem um anel, esse aqui tem um anel, esse aqui tem um anel, esse aqui tem um anel, esse anel, esse é o pretinho, é a ceira de novo gente, mas eu não vou colocar. A mesma figura, a mesma coisa. Eu queria ganhar esse anel, gente Porque tem anel Então, gente Agora eu vou mostrar Tá esquecendo Gente, que delícia Vai, ele é antúlfos Antúlfos Vai, tá tez antúlfos Adelícia Então, gente Aqui tá o fone Tem esse Tem esse Tem esse aqui Que é da bookbike Esse daqui é do Questergirl Esse daqui é do My Little Boy Então, gente Foi isso Tchau e até o próximo vídeo E se inscrevam Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho